Música 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 Galera Estou aqui mostrando o resultado aqui daquela Daquela videoaula anterior Que eu estava ensinando vocês como fazer Rede para campo de futebol Estou aqui com os meus colegas aqui Daqui a pouco vai ter um grande jogo de futebol aqui Nosso estádio aqui de Tremedal E agora nós estamos colocando aqui a rede das traves Daqui a pouco a gente volta para mostrar o resultado aqui Da montagem das redes Volta Mostrando aqui o resultado aqui do nosso trabalho Olha como ficou linda A nossa rede aqui Aí os colegas estão segurando ali Tuizão Du Léo Diogão está ali Está vendo aí pessoal o resultado aí do trabalho O nota 10 Agora vou mostrar para vocês aqui o nosso estádio de futebol aqui da cidade Estádio de futebol aqui da cidade E aí Estádio de futebol aqui da cidade E aí Divulga o nosso trabalho Se alguém tiver interesse aí de comprar com a rede aí Você que é do sudoeste da Bahia aqui Só deixar uma mensagem do nosso canal aí Se inscreva Um abraço Fique com Deus a todos Fique com Deus a todos